Olá pessoal, aí vai uma dica preciosa, o refrigerador Consul Biplex parou de gelar de um momento para outro e aí eu faço uma recomendação para os meus experientes que verifique a temperatura, não só a temperatura como também o ruído do compressor se não houver temperatura e ruído no motor, é possível que seja o comando eletrônico, aí nesse caso aí foi o relé e a recomendação também que eu faço é que façam sempre uma expressão visual, pois pode indicar o caminho para a solução do defeito e evita perder tempo, aí você vê que o estrago foi grande, eu abri o relé para mostrar o estado geral, o contato normalmente aberto não estava fechando, depois eu fiz o teste com a fonte de 24 volts e foi comprovado isso, ele tem a resistência da bobina igual ao do original, 1,6K agora fazendo a substituição a soldagem finalizando e agora fazer um teste funcional verificar a temperatura, a temperatura do compressor e finalmente a temperatura do congelador por algum tempo, alguns minutos de ligar e aí e 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